olá meus amigos que assistem os vídeos chico é muitíssimo obrigado por você estar aqui junto com a gente fortalecendo esse trabalho nós estamos aqui mais um vídeo aqui na roça dessa vez é mostrando arrancando a mandioca né tanto que nós falamos na mandioca que isso aí é a mandioca minha macaxeira falado né Chiquinho é cada raiz né Chiquinho o Chiquinho teve a oportunidade de plantar a mandioca né e tá tendo a oportunidade de arrancar né e o que que você acha qual é você acha que a produção tá boa me diga aí diga para nossas amigas e amigos assiste um bom inverno né tá ótima né tá boa né é isso aí é daqui aonde se nasce aquele bolo que vai para cima da nossa mesa para nós tomar café né realmente nasce aquele pauzinho de mandioca que o nosso nosso amigo vira o plantão né o bolo beijo e e e e e a produção de mandioca aquela roça cultivada na roça do toco falado né que é só tudo manual tudo e o meu amigo Chiquinho aqui tá tá com dúvida negócio do cano que tem aqui que pode quebrar mas se quebrar nós emendamos viu e aí e aí e aí e aí mostra para nossa amiga se ele mostra para nossa amiga rapaz olha fascista que suspende assim hein suspende mais assim eita olha bastante mandioca viu alto tamanho dessas raízes mandioca e aí 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 é um é aquele negócio é e não tá nem com um ano ainda né não tá nem com um ano ainda que foi plantado ou já tá com um ano já não tá com um ano e meio né que o certo é tirar dentro de dois anos né um ano e meio e dois anos e não tá nem com um ano e meio ainda né mas tá dando certo é isso aí e aqui é o nosso amigo que nos vai ver aqui a mandioca aqui ó bem frondosa mesmo que o nosso amigo aqui e é chiquinho também que se dá o nome se chama chiquinho também né e aí e aí e aí e aí vamos experimentar fazer uma farinhada já vai dar o início aqui na farinhada do ano né a primeira farinhada né e ai bora e aí e aí e aí o segredinho e aí É terra molhada É terra molhada o homem fica animado Fica animado, né? Fica animado Quando vê uma terra dessa aí Todo mundo animado, né? É isso que tem que ver A benção de Deus É, mas aí a batata mesmo Tá bem frondosa mesmo Os amigos que nos assistem Estão nos assistindo como é o processo De arrancar a mandioca, né? Lembrando que Que nem o Chiquinho fala Que a gente tem todo o trabalho De estar sempre mantendo limpo, né? É por isso que ele diz Que melhorou muito isso, né? Ajudou muito, né? Sempre manter limpo, né, Chiquinho? É na hora, Chiquinho Chiquinho pra ter o poder de frondar mais Melhor, né? Pra poder de frondar mais, né? Graças a Deus Temos que ter um segulito de bom Então, né? Tá muito certo, né? Olha esse jeito aqui Dá pra pôr comer Como assim? Aquela quebradinha desse jeito aqui É, né? Aí o pôr comer não vai morrer, não? Vai não Chiquinho, olha o tamanho dessa raiz aí, Chiquinho A partir do momento que eu cortar ela aí Não pode dar pra bicho mais nada Olha o tamanho dessa raiz aí, ó Você tá entendendo, Chiquinho? Já pode Tá entendendo, né? Tô entendendo, olha Eita, a raiz é o meu negócio A partir do momento que eu cortar ela aí Não dê pra bicho mais não, que Se a gente tem que ter um ferro, você sabe É mesmo, né? É Só o ferro do bicho também É, né? A dona Lina gosta de jogar a raiz da mandioca pros porcos aí Quebrando o Chiquinho, o que o meu amigo Chiquinho disse que não Não tem problema, né? Não tem problema Eita Tem problema que eu cortar ela com ferro aí, ó Não pode Rapaz, bastante mandioca, Chiquinho Agora aqui que as raizs estão grandes mesmo, viu? Quer rir, Chiquinho? Hã? Agora aqui que as raizs estão grandes mesmo, viu? Quer ver aí? Não cortou? Tá mandando aí, né? Eita, beça, viu? É uma beça Na época de plantar, né? É uma beça muito grande, viu? Olha aí Aqui tem um negócio aqui cheio d'água aqui, ó Chiquinho, ó Cheio d'água Um toco Os passarinhos bebê, viu? É Os passarinhos bebê, viu? Os passarinhos bebê, viu? Os passarinhos bebê, né? Ele deu uma emprenhada assim que ele foi dentro de um soco, Chiquinho Foi, né? Foi dentro de um soco Aí a raiz não cresceu É uma beça, viu? É uma beça de um soco É dentro de um soco Eita que coisa bonita planta um pauzinho e dá-se tanto de mandioca esse tanto de batata chegar na hora de arrancar daqui da onde se... cada raiz uma maior do que a outra isso é porque o Chiquinho disse que não está com um ano e meio não está com um ano e meio imagina se tivesse essa lembra bem que ela foi plantada em fevereiro em fevereiro, né? é acho que aí ficou um pedaço tem uma plantada em janeiro para arrancar em junho aí dá um mês e meio é, né? é atrás daquela chibanca, né? para... é aquela chibanca para arrancar as raiz ficou lá daqui as raiz que ficaram dentro da terra o que a gente fala aqui aí ficou mesmo essa mandioca de burro, eu gosto da mandioca como é o nome da mandioca? carga de burro carga de burro tem alguns pés aqui pelo meio esse pé vem aqui a mandioca vem aqui é da caia de burro é, né? ela é... tem vontade de fazer um plantio só especialmente só dela só da caia de burro só da carga de burro porque ela é... ela é mais frondosa, é? ela é mais frondosa, sim é, né? é mais frondosa na realidade é essa aqui eu não sei nem explicar o nome dessa outra mandioca mesmo não vou mentir é, né? é essa que fica traçada com a caia de burro na realidade na realidade na realidade não sabe nem todo mundo mandioca assim hoje ninguém sabe mais, né? depende da caia de burro aqui tem uma temporada que poucas pessoas plantavam mandioca, né? tem uma temporada que poucas pessoas plantavam mandioca, exatamente e agora muitas pessoas querem plantar porque vê que a terra aqui é propício pra isso, viu? aí, irmão olha o tamanho dessas raízes aí, ó ainda quebrou um pedaço dentro ainda quebrou um pedaço dentro, viu? e também a gente percebe que como ela não tá lá no tempo ela tá assim meio mole, né, Chiquinho? tá ela tá mole ela tá mole ela não tá aquela mandioca dura que aguenta arrancar mesmo é que ela tá quebrando muito, né? tá quebrando muito ela tá mole ela tá mole ela tá mole feliz, monstro quem não fica feliz, né, Chiquinho? não de ver uma produção dessa, né? não é, Chiquinho? Ainda dava até para plantar feijão, né? Se continuar, que vai continuar churrando aqui Dá para plantar, né? Olha o raizante lá É, a raizante ficou em pé, zona aqui Passando aqui é o cano Não, o cano está aqui, olha Está aqui, o cano passei aqui Olha aí É a mandioca É a de burro Mandioca é carga de burro, falado, né? Essa é a mandioca de fazer farinhada Não é aquela mandioca de cozinhar para comer, né? Porque em muitas regiões Nós chamamos aquela de cozinhar Chamamos de macaxeira Na nossa região Não tem água não, Chiquinho Acabei de fazer um trabalho no leite Eu tirei a água dele agora, nesse momento E aí É, agora só está naquele lado Eu mudei lá para frente e para lá Que é para passar perto dos pés de Aí quebrou muito isso daí, ó Chiquinho Quebrou O ferro, né? Falar para nossos amigos Tem amigas que fizeram alguns comentários Que Que não via as plantas aqui no terreno, né? Exatamente não dá para ver Por conta da mandioca, né? Que está cobrindo tudo, né? Está para ali, Chiquinho Aí aqui tem muito pé de Pé de banana plantado Tem pé de laranja Pé de manga Aí agora, né? Arrancando a mandioca A gente vai exatamente ver o plantio que está sendo feito, né? Pé de manga, pé de laranja Pé de caju Na nossa região também é muito boa para caju, viu? Eita Está dando certo A mandioca A mandioca é a mão de Deus mesmo Eu estou analisando agora Ela só tem um ano e quatro meses Um ano e quatro meses só, né? É a força de Deus mesmo, viu? Isso aqui vai quebrar uma raiz enorme, viu? Força de Deus Raizinho vai dar certo Vai dar certo Era uma raizinha de pau e uma raizona de mandioca Essa raiz aí foi longe, viu? Porque por as horas que ela quebra, por as horas que ela arranca, viu? Era uma raiz enorme, viu? Era uma raiz enorme, viu? Na hora É mais porque também fica perto do estoco, né? Exatamente Olha lá Resultado, bom resultado Obrigado por você nos assistir Obrigado por você estar aqui junto com a gente Continuar aqui o nosso trabalho Vou ajudar a nossa amiga aqui Convidar a nossa amiga aqui também Ajudar ele a arrancar mandioca Por enquanto Por enquanto eu não estou arrancando Estou só filmando, né? Ajudar aqui que a gente vai botar essa mandioca toda no jacar, né? Para a gente levar lá para casa do Nanlina Para fazer farinhada Obrigado a todos Obrigado por você nos assistir Obrigado por você compartilhar nosso vídeo E meu muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau, Chiquinzão Tchau Tchau tudo, tchau